de Caruaruaceaca apontou que quase metade dos itens pesquisados apresentaram estabilidade nos preços. Além disso, outros 16 tiveram redução. Mas o que essa estabilidade traz para o consumidor? É o que a gente vai entender agora com o Patriota Júnior. Patriota, bom dia! E aí, é melhor estar estável do que aumentar, né? Pois é, Laís, muito bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Exatamente, né? Foram 76 itens cotados nesta última semana pela SEACA. Esse levantamento é feito semanalmente. 36 permanecem estáveis. 24 apresentaram aumento e 16 foram reduzidos, né? Tiveram aí redução nos preços. A gente vai entender um pouquinho sobre essas mudanças, essas variações agora com o Jard Rodrigues, que é economista. Jard, bom dia! Bem-vindo à Rádio Cidade. Essa estabilidade aí nos preços é uma tendência para os próximos meses também? Bom dia a todos nesse início de Semana Santa. Vê só, Patriota, o que a gente tem que entender é que existe uma certa sazonalidade no preço dos alimentos. Por quê? Porque existem alimentos que são daquela época, dependendo da estação, e existem alimentos que não são, né? A gente costuma observar muito isso em frutas, né? Tem a época da manga, a época da acerola. E aí, quando não está em época, o que acontece? A oferta é reduzida, o preço aumenta. Logicamente, quando está na época, tem muita gente vendendo e o preço diminui. Por isso que a gente sempre observa essa variação dos preços. Agora, no tocante à inflação, a gente está percebendo estabilidade, tá? Tanto é que o Banco Central, através do Copom, ele estabelece a taxa básica de juros, que é uma ferramenta para se controlar a infração, e a gente está vendo uma tendência de baixa, tá? Por quê? Porque muito se critica, algumas pessoas, que a taxa estava muito alta. Mas você imagina um carro que vai descer numa ladeira, você não pode apertar o freio de uma vez só. Você tem que ser balotinamento. E é isso que está acontecendo com a taxa de juros, ela está baixando. É um reflexo da inflação que está se mantendo controlada. Como esses preços, nessas variáveis, impactam no bolso do consumidor? Pessoal, a cesta de consumo, ela é diferente para cada consumidor. Porque, por exemplo, na minha casa, a gente tem um estilo da alimentação, tem um estilo do que vai comprar, na sua pode ser diferente, na do ouvinte pode ser outro. Então, o impacto da inflação pode ser diferente para mim ou para você. Então, o que é que acontece? Como os alimentos, eles têm uma variação muito grande, o que você pode fazer é o seguinte, consumir aqueles alimentos que são da época e aí você consegue economizar um pouco aí o salário que já é curto. Interessante também sempre dar aquela pesquisada, né, Jard? Porque os preços, naturalmente, acabam também variando de estabelecimento para estabelecimento. Frutas, verduras também dependem muito dessa sazonalidade como você trouxe da época, né? Então, para o consumidor é sempre interessante dar aquela pesquisada para tentar ter um impacto menor no bolso no final do mês? Isso, exatamente. Por exemplo, a feira livre é o mais próximo que a gente tem do livre mercado, que é o quê? Muitos compradores e muitos vendedores. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Uma vez eu fui na feira, estava com vontade de comer jambos, e aí fui na feira. E fui passando nas barracas, né? Aí, numa barraca, estava a 50 centavos, na outra já vim mais caro, e depois eu consegui comprar 15 por um preço menor. Então, ficou a menos de 30 centavos o jambos que estava na época. Então, vê, foi uma barraca que eu precisei andar, acho que umas três para o lado. Isso reflete que o consumidor, ele pode também fazer essa pesquisa, porque assim ele consegue economizar. Vamos levar em consideração também daquilo que você considera como importante, se é o atendimento, se é o preço, mas eu indico sempre pesquisar, porque quando dói no bolso, meu amigo, fica complicado. Os produtos que tiveram alta nessa semana aí, eu vou listar aqui para vocês, um buco com 83%, banana maçã, 67%, e também o cara São Tomé e a Goiaba com 56% e 40%, respectivamente. Quando o produto aumenta muito, você, claro, não quer deixar de ter ele ali na mesa, mas também, por exemplo, por fazer uma substituição ali, pelo menos nessa semana, onde o item está um pouquinho mais caro, o jardim é uma alternativa também? Isso, exatamente. A gente chama, a gente na economia tem dois tipos de bens, os básicos, tem mais, mas os básicos são os bens complementares, por exemplo, o pão e a manteiga, um vai complementar o outro, não se o preço de um subir, a tendência é que o outro suba também. E os bens substitutos, o nome já está dizendo, é quando você consegue substituir um bem pelo outro, por exemplo. Você citou a Goiaba, a Goiaba está com preço elevado, então eu vou procurar outra fruta ali para fazer o suco, o cará está com preço elevado, então eu vou procurar outras raízes, para conseguir me alimentar. Então você pode optar aí por essa substituição, é uma forma interessante que você tenha de economizar também. Tá certo, obrigado pelas informações, Jardy Rodrigues, economista conversando aqui com a gente, só para complementar a informação, liderando o ranking aí de redução dos preços, lá na SEAC, repolho com 50%, o limão siciliano com 38%, seguidos pelo chuchu com 30% de redução. Esses, os que tiveram uma maior redução, né Jardy? Isso, exatamente, pronto, aí a gente deu o exemplo de bens substitutos, né? Aí a gente vê que, por conta da estação, os bens aumentaram e o outro diminuíram. Então, por exemplo, eu falei da Goiaba, a Goiaba aumentou para você fazer o suco, mas o limão já baixou. Então aí essa semana, em vez de você tomar um suco de Goiaba, toma um suco de limão. Tá certo, obrigado. Jardy Rodrigues, economista, conversando aqui com a gente. Laís Florencio. Obrigada, patriota. E é isso, gente, seguir as dicas aí para se organizar, tá bom? Até domingo.